Ai, ai, que dor de cabeça, onde eu tô? Ai, minha cabeça, mano, tomei uma pancada, ah, que é isso, velho? Ah, não, ah, não, 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 de novo não, de novo não, eu já fiquei preso num lugar assim Ah, não é possível, eu acho que eu tô numa torre daquelas de novo, galera, hoje não é torre de terra, não, deve ser torre do quê, vamos ver Tem umas balas de canhão, ah, gostei dessa roupinha, deixa eu ver se serve em mim, ó, olha só, bebê Rick, agora ficou profissional Caraca, mano, tô tipo aqueles homens que desarmam a bomba, nossa, tô até devagar de tão pesado que é essa armadura, ó Não consigo nem correr, ó, ai, é difícil, é bem difícil, ó, gostei dessa armadura aqui, mas ela é muito pesada Eu acho que é melhor, minha armadura tá aqui comigo, boa, bebê Rick, que doidão Nossa, eu tô com a arma, ainda bem, ainda bem que eu tô com a espada, beleza Ah, tem uns bagulho de arco e flecha aqui, será que tem algum arco e flecha? Tem uns canhão aqui, mano, como é que eu mexo nisso, velho? Ah, eu não tenho isqueiro pra acender o canhão, eu podia tentar explodir essa parede de bedrock, mas ia ser difícil Tem essas bombas aqui também, deixa eu ver, vamos ver se essas bombas aqui, ó As bombas funcionam, as bombas funcionam, vamos detonar isso Vamos, corre, corre, vamos sair daqui, galera, isso mesmo, vamos fugir, vamos Fugir? Dá pra fugir? Dá pra fugir? Dá pra fugir! Vamos fugir! Ou vamos enfrentar o desafio? Ai, meu Deus do céu, tô em dúvida agora, será que eu fujo ou enfrento o desafio? Se alguém me prendeu aqui é porque quer me desafiar, né? É, mas eu sou mais esperto, eu usei a bomba pra fugir, olha só Ó, por que que deixou essas bombas aqui, ó? Vou fazer o seguinte, vamos explodir tudo Vamos explodir de verdade, ó, já quis prender a gente Vamos explodir tudo esse negócio Bora, vamos explodir tudo Corre, bebê Rick, corre, bebê Rick Vamos ver, vamos ver Olha lá, tá explodindo! Tá explodindo! Boa! Muito bom! Olha só, eu já tenho um buraco bem grande pra fugir depois, qualquer coisa Tem mais uma roupa aqui, mas não quero não Boa, tem uns blocos agora, pelo menos Agora eu quero ver que desafio é esse Agora eu quero ver que desafio é esse É, a porta tá fechada como eu imaginei Vamos ver o que vai ter lá em cima pra gente fazer Tô subindo, devagarzinho Deixa eu ver Técnicas óbvias, né? Cês acham que eu não vou dar a minha técnica do F5? Olha só Tá Tem cara fortemente armado Tem cara fortemente armado Tem caras fortemente armados Tem vários caras fortemente armados O que é isso, velho? Calma aí Vou fazer missão 007 Cês sabem que eu sou bom nisso Mas aqui no Minecraft é difícil fazer essas coisas Vamos ver devagar Boa Muito bem! Olha só Não é pra você atirar em mim ainda não, ó Tô fugindo Tô vindo aqui, ó Devagarzinho de mansinho Calma aí, ele tá olhando Ele tá olhando Ai, 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 ai Ai Cês viram? Tava olhando, né? Vamos, galera Vou ensinar vocês Missão 007 Missão, ó, tá olhando Tá olhando Tá olhando, não vai dar Não vai dar Ai, eles descobriram Descobriram eu Se esconde Ai, meu Deus do céu O que é isso, mano? Tem um parkour ali? Tem um parkour Ai, tão atirando em mim de verdade, velho Ai, meu Deus do céu Nossa Nossa, tão grudando na parede, mano Não, 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 não Vou ter que derrotar vocês Para de atirar em mim Toma Toma Isso mesmo Ai, 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 mano Eles tão com uma arminha aqui, ó Tá me dando um monte de tirinho, velho Vou derrotar um deles, pelo menos Pra diminuir os tiros, velho É muito tiro, velho Isso não é justo? Vocês que me prenderam aqui Ai, não é possível Eu vou conseguir derrotar vocês, velho Eu já consegui fazer um buraco lá embaixo Só pra vocês saberem Vim aqui só pra derrotar vocês Ah Esse negócio irrita Esse negócio de tiro irrita Ai, eu vou derrotar agora Vou grudar você na parede Ah Meu Deus Eles são bons de mira, mano Ai, olha que sou um bebezinho Eu sou pequeno Mesmo assim eles tão fazendo estrago em mim Vou grudar um deles na parede A tática da parede A tática da parede Boa a tática da parede Já era Você já era Esse já era Ai, eles tão muito poderosos, velho Vou derrotar ele Comba Comba, bebê Rick Vai desviando Vai desviando das costas Ainda bem que minha armadura é bem resistente Por enquanto ela tá resistindo Eu não posso tomar tantos tiros Senão a durabilidade dela Acaba, galera A minha armadura é de diamante Ela é bem resistente Mas, mesmo assim Muitos tiros significa que a armadura vai ficando mais fraca Ela vai rachando, tá ligado? É isso mesmo, é de verdade, ó Tem a durabilidade dela Eu vou mostrar pra vocês Pra quem não sabe Toma Mano São poderosos Vou ruxar Não consigo, não consigo Vou usar minhas terras Boa Bebê Rick esperto Toma Tome aí agora Você viu que eu sou inteligente? Desviei das balas Boa, boa, boa Bate neles, bate neles, bate neles Bate neles, bate neles, bate neles Agora vou desviando Vai desviando Isso mesmo, bebê Rick Isso, vai ter que vir agora pra cima Vai ter que vir pra cima e toma E toma bastante Isso, tática da parede de terra Tática da parede de terra Eles tão na torre deles Eu também posso fazer uma parede Pelo menos pra me proteger, né? Eles já tão na vantagem Boa Olha lá Já tô dificultando hoje, tá vendo? Já botei um terreno ali Pra dificultar a vida deles Isso daí mesmo Isso daí mesmo Calma aí, bebê Rick doidão Bebê Rick doidão Bebê Rick doidão Se protegendo na área Se protegendo na área Toma, vai ter que vir pra cima, né? Vai ter que vir pra cima Porque vocês não me acertam mais Isso mesmo Já grudei Agora já era Agora já era Tô desviando, tô desviando Tô desviando Sou profissional Mano, esses tiros aí deles É arminha de pistola Imagina se eles tivessem Uma arma mais forte Eu só tenho uma espada só Não vai servir de nada Isso Bem que eles poderiam dropar Uma arminha dessas daí Boa Olha aí, consegui Ô, louco Dropou 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 a arminha Dropou a arminha Eu não tenho bala Eu não tenho bala Vai, vai, vai Vou pra cima Vou pra cima Vou pra cima Vou pra cima agora Pra derrotar eles Vou derrotar, vou derrotar Vou derrotar mais Derrotei mais um Boa Tô mandando bem agora Olha lá Caiu um óculos Caiu um óculos dele, mano Óculos escuro Boa Pelo menos um óculos escuro Agora eu consegui Derrotando ele Um item bem poderoso Contra o sol Ai, meu Deus do céu Eles são bons, mano São bem poderosos mesmo Vou Ai Caraca, velho Aquele é bom de mira Ele não para de me acertar Não é possível Não é possível Calma, desvia Ô Ah, toma Olha, gostaram, né Gostaram da minha técnica Shaolin Toma Meu Deus Esse é muito bom de mira Mano, ele não é raão Vou derrotar ele primeiro Desvia, desvia Desvia, desvia Desviação Desviação do desviamento Cês tão vendo O bom de mira tá ali, ó Vou derrotar esse primeiro aqui, ó O bom de mira eu vou deixar por último Toma Esse também é bom de mira aqui, hein Ô, louco, velho Meu amigo Esse fez curso Ai, curso de mira Com certeza De tiro Ao alvo Toma, você é o último O melhor de mira Foi pro Beleléu Já era Meu amigo Esse desafio tá doido Tô com uma arminha aqui Tô com a cruz escuros também Tá Arminha eu não vou usar ainda não Eu sou bom de espada Vamos ver o que que é esse cara aqui Ô, cara O que que você tem aí, mano Ô Mentira Olha isso, mano Caraca, mano Eu dropei uma pistolinha e tal Não sei o que Agora sim Agora sim M9A1 Eu acho que eu posso usar essa arminha Pra dar tiro nessa porta E conseguir abrir ela Com certeza Vamos ver se a gente consegue achar Alguma coisa pra carregar essa arma aqui Vamos ver como é que funciona, galera É M9A1 O nome dessa arminha Isso daí mesmo Boa Vamos descer lá embaixo Pra ver se a gente encontra alguma coisa Ah Na verdade É verdade Eu já tinha visto lá embaixo Na verdade Aqui tem um parkour, mano Nossa, já tava esquecendo Eu acho que deve ter alguma coisa lá em cima Vamos subindo Vamos subindo Eita Pega Já caí Caí Vamos com calma Que a gente já derrotou todos aqueles malfeitores Não é mesmo Que estavam fortemente É Fortemente armados Não estavam Mas Estavam armados Estavam armados Sim Boa Isso Mas era tudo bandido Era bandido Opa 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 Roda E roda sem parar Vou clicar mais rápido ainda Pra rodar mais Vamos rodando Uou Peguei a arma Muito bem Olha só Deixa eu ver o negócio aqui Eita Pega Muito bem Será que dá pra usar nessa arminha? Ah Não É a arminha deles É essa Será que dá pra usar nessa? Deixa eu ver Eita Pega Melhor tomar cuidado Meu Deus Isso é perigoso Velho Tem que tomar muito cuidado com isso Pra não se machucar Calma Calma Ai Boa Vocês viram né A profissionalidade do parkour Olha só Tô vindo Tô vindo pra falar Com você de novo Tiozinho mercador Isso daí mesmo Vamos ver agora O que você Oh Calma lá Calma aí Será que eu consigo Será que eu consigo Deixa eu ver O que eu consigo fazer com isso Tenho nove de arma E eu acho que eu tenho que Ah Entendi Eu vou ter que gastar E recarregar Isso daí mesmo Vou ter que recarregar Vou ter que atirar tudo Muito bom Aí recarreguei agora Muito bem Agora consigo Muito bem Meu Deus Agora sim Olá estranho Eu posso trocar suas armas velhas Por outras novas Muito bem Gostei das suas armas Na moral Olha Pei Pei Essa é boa Essa eu gostei Beberrick Doidão Ah Gostei não Acabou a minha bala Velho Nossa senhora Vou ter que comprar mais bala Vamos pegar mais bala Vamos pegar mais bala A gente tem que comprar Senão a gente não vai conseguir ter Arminha Boa Vamos pegar a alavanca Para abrir a porta É verdade Boa Muito bem Ó Tem balinha para dedéu agora Agora eu estou profissional Das balinhas Vou guardar um pouco Daquela também Porque eu não sei se eu vou precisar Muito bem Agora eu estou profissional Estou profissional E agora Tem uma coisa a mais também Agora Vamos ser profissional de verdade Não é mesmo Óbvio Agora sim Mano Agora está bom Isso daqui Agora a gente pode continuar o vídeo Mano Beleza Vamos pegar agora a alavanca Vamos pegar a alavanca Bebick é muito doidão na área Boa Agora sim Sobe Vamos subir Valeu tiozinho Mercador Desculpa Esqueci de falar Valeu para ele Muito bem Já me viu Agora você vai sentir O poder do Bebick No FPS First Person Ai meu Deus do céu Cadê minha vala Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ele é muito poderoso Eu vou ter que botar Meu capacete de novo Vou dar tirinho então Agora você já foi Você vai para o Beleléu Cara Você vai para o Beleléu Já era Nossa Poderoso Não vai dar para usar o óculos não Galera Não vai dar para usar o óculos não Nossa 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 Boa Desvia 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 dele Desvia dele Boa Bebick FPS na área Joguei muitos anos Counter Strike Isso mesmo Eu era profissional Pior que eu era mesmo Eu era muito bom no Counter Strike E eu jogava muito bem Counter Strike Na época que o Mi BR O melhor time de Counter Strike Do mundo na época Jogava no mesmo servidor que o Bebick Isso aí mesmo Eu jogava junto com eles Kogu Ai Boa Consegui mano O FNX O FNX jogava tudo com eles Contra eles Mano Muito bem Muito bem Bebick profissional No joguinho de tiro Para vocês Olha que da hora Consegui a alavanca Muito bem Olha tem um colete tático Será que é mais poderoso? Ah durabilidade aqui Indo para o Beleléu Tá vendo? Deu problema Deu problema Deixa eu ver agora O que eu faço gente? Eu tenho mais alavanca Não tenho como pegar mais alavanca Tá então vou fazer o seguinte Já usei tudo que eu tinha Agora perdi minha arma Eu tive que usar minha arma Para poder pegar alavanca Não é possível um bagulho desse Tá deixa eu ver Opa Tem mais mercador Não tem inimigo? Não é possível Vamos ver aqui Ele de novo está me chamando de estranho Eu não estou gostando dessa história não Estranho é você velho Pelo amor de Deus Eu sou o bebê rique doidão na área Você é mercadora Não sei nem seu nome Você tinha que ter um nome pelo menos O que? Isso mesmo Eu preciso de um novo peitoral velho Com certeza Eu preciso pegar esse item aqui ó 30 06 Springfield Nossa Velho Tem muito item aqui Velho tem muito item Tem muito item Mas eu não tenho arminha mais Deixa eu ver aqui ó Barrete 50 Ah tá bom Eu tenho que achar essa barrete 50 Eu tenho que achar essa Car 98 Tá Essa daqui barrete Eu acho que é Teco teco de longe É sniper de longe Car 98 É bala de sniper Isso daí mesmo E essa Springfield Não sei Deve ser de 12 Alguma coisa É Deve ser de bala de 12 Tá vai ser difícil Vai ser difícil Eu vou pegar já Umas coisas por aqui Galera Vou pegar mais uns itens Opa Deixa eu ver aqui Uns itens Pelo menos uns armamentos Não Pelo menos a munição Boa Achei Springfield Achei do Springfield Deixa eu ver agora Boa Isso mesmo Pelo menos as balinhas Eu tenho que pegar Galera Muito bem Boa Pra saber que arma Que eu vou pegar depois Tranquilheba Deixa eu ver Tem um granada Granada é bom Vou guardar Vou guardar Eu não lembro o item Onde que tá o item Essa balinha aqui também Preciso Essas teias de aranha Pra atrapalhar a gente Óbvio Deixa eu ver Tá Aquela lá Eu acho que eu não vou achar É muito difícil de achar Deixa eu ver aqui Mais balinha Mais balinha Mais balinha Olha Essa arminha aqui é boa Deixa eu ver essa arminha Deixa eu ver essa arminha aqui Essa é MP5 Ela é submetralhadora Achei Boa Achei a outra que eu precisava Profissional Velho Gostei Deixa eu ver Ah aqui eu já passei já Acho que sim Sei lá Vamos ver Ah aqui ó Essa aqui é a car 98 Acho Deixa eu ver Deixa eu ver Calma aí galera A gente tem que fazer os desafios Não essa daqui é a Mosin Nagant Mas também é sniper É de longe Só que eu acho que não tenho bala pra ela não Quebrei aqui Essa aqui Eu acho que era essa Ai meu Deus do céu Tomara que eu tenha acertado Vamos trocar por equipamentos agora Vou trocar por um peitoral Jogar fora esse bagulho Que eu não vou usar mais Vamos que tem demais Esse bagulho aqui Já não preciso mais tanto Boa Essa aqui bota de diamante Consegui ó Profissional Falei pra vocês Ah Ah Precisa da K74 A K74 Deixa eu ver as balinhas que eu peguei Galera A K47 K98 Springfield Ah Springfield Eu não achei Springfield Deixa eu ver se tem alguma Springfield Tem que ver se tem alguma A K47 Springfield Eu não sei o que é Qual que é Vamos ver se a gente acha Vamos Opa Essa arminha aqui Que tava pra longe Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem mais balinha aqui Tem mais balinha Tem mais balinha Vamos jogar mais coisinha aqui Beleza Ó Agora é só achar Opa Boa Muito bem Deixa eu ver se é essa É essa É essa Boa Profissional Profissional Bebe que doidão Vamos seguir em frente Mercador Vamos seguir em frente Eu não sei como Como que a gente segue em frente Deixa eu ver A gente tem que Tem alavanca aqui Cadê a alavanca Tem que achar alguma alavanca Vamos achar alguma alavanca Vamos ver Tem que prestar atenção Pra ver se a gente acha alavanca aqui Tem que achar uma alavanca Aqui nesse lugar Vamos ver Boa Achei a alavanca Boa Mano Esse mapa aqui tá doido Esse mapa tá louco mesmo Vamos que vamos Achei a alavanca galera Vamos seguir em frente É um Mano Um desafio bem louco Esse daqui Gostei Tchau mercador Valeu Velho Renovou minha armadura Eu vou guardar Tá galera Essa armadura Porque eu ainda posso usar um pouco Essa minha Que tem um pouco de durabilidade Vamos ver onde a gente tá chegando Eita Eita Pega Eita Pega O bicho é brabo 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 Eita É brabo É brabo É brabo É brabo É brabo demais É brabo demais Mas o BBR que é bom na K47 Calma aí Calma aí Meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Toma 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 Nossa ele é profissional também Ele é profissional Boa Boa Toma 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 Nossa agora tomou Agora tomou Mas ele me deu muito tirinho também Profissional Toma 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 Ah é verdade Point of evil galera Senão eu vou errar tudo Boa Tem que tirar o point of evil Agora eu sou profissional de verdade Agora eu sou profissional de verdade Agora o BBR que doidaço na área Profissional Toma Tchau Pra você Sou profissional mesmo Nos tirinhos Boa 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 Calma 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 Meu Deus Recarrega 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 Tenho que ganhar dele Tenho que ganhar dele Ai 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 Profissional ele também Tá me dando muito dano Tá me dando muito dano Consegui Tô conseguindo Tô conseguindo Se protege A galera do Free Fire Fica como Fica doida Fica doida Muito bom Ai você derrotado Joguei ele lá no ar A minha rajada foi tão forte Que jogou ele no ar Sai 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 Muito bom Ele é muito profissional Ele é muito profissional Calma Toma Calma Vou fugir Vou fugir Vou fugir Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Calma aí Calma aí Ele tá me vendo Toma Voou muito Voou demais Voa agora no cantinho Toma de novo Toma de novo Nossa ele não é derrotado nunca A armadura dele é muito poderosa Ai Nossa Muito forte Muito forte Então agora você vai provar A espada do BBX Nossa Me derrotou Não é possível Muito poderoso Muito poderoso Eu tenho que subir rápido Eu tenho que subir rápido Mano Mano Ele me derrotou Cara Ele me derrotou Velho Não é possível Tem que recuperar meus itens Como é que eu vou fazer isso Ele é muito forte O tirinho dele Mano Desossou Me desossou Não é possível Vou ter que subir Sobe Corre 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 pra Dedéu Vamos subir até o topo Vamos recuperar desse cara Vamos recuperar agora Não vai dar Pra deixar ele ganhar de nós E vou pegar mais coisas Vou pegar mais coisas Mais dessa aqui Boa Como é que faz Pra pegar isso Não sei Não dá Não dá Eu precisava de mais Balacho Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu tivesse alguma arminha aqui Calma Tinha uma bomba Será que eu consigo Derrotar ele com a bomba Ai A bomba ficou lá em cima Mano Não é possível Não é possível Sobe 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 Rápido Rápido mesmo Subiu o mais rápido possível Cadê ele Cadê ele Ele lá Ele lá Deu ruim galera Deu muito ruim Calma aí Calma aí Calma aí Não vai dar Não vai dar Como que eu vou fazer Mano Pra tirar meus itens de lá Na hora que eu chego Ele já me atira Eu não tenho itens Não tenho armamento nenhum Calma Tive uma ideia Tive uma ideia Uma ideia Calma aí Calma aí Se liga galera Presta atenção Vou pegar esses equipamentos aqui Isso Isso Esses equipamentos Pra poder segurar um pouco o dano dele Tomara que esses itens façam ele dar menos dano Eu acho que pode ser que ele dê menos dano agora com esses equipamentos que eu tô O suficiente pra eu recuperar os meus itens que tão lá no chão Isso Isso, 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 isso Boa Eu já bati bastante naquela placa lá pra recuperar meus itens Agora o jeito é me equipar antes de entrar lá Que daí com certeza ele vai me dar menos dano E aí eu consigo Aí eu vou conseguir vencer ele É o jeito É o jeito É a única tática que eu vou ter A única tática agora Vou botar meus itens Boa Vamos ver se eu consigo ter resistência A repulsão pelo menos Ó Deixa eu ver se me dá armadura Me dá armadura Me dá armadura Vamos ver se eu consigo agora É o jeito, galera Arriscar tudo ou nada Tudo ou nada Não podemos desistir Não podemos desistir Vamos, vamos devagarzinho Vamos devagarzinho Calma Vai Ai, meu Deus Ele me viu, velho Ele é muito bom Ele é muito profissional Ele é muito profissional Calma, 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 calma Agora com esse equipamento Boa Boa, boa, bebê Boa, boa Ai, 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 ai Tá me dando tiro já Tá me dando tiro de novo Ele é safado, ele é safadinho Ele é safadinho Ai, meu Deus do céu Joga o item pra fora Ai, cadê meu capacete Não, 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 não Espadada Espadada Vou derrotar você Ai, mano Ele é muito bom, velho Ai, toma, toma, toma Não vou desistir Ai, não, 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 não Ai Boa, boa, boa As balinhas dele tá acabando já As balas dele tá acabando A bala dele tá acabando Já tive a tática Tática profissional Tática ninja Tática ninja Calma, calma Respira, bebê Rick Respira agora Agora ele vai ter que vir aqui Eu vou usar minha tática Vou usar minha tática Vem É isso mesmo Pode me dar tiro Pode me dar tiro Que a tática agora você Vai se impressionar Você vai se impressionar Com a minha tática Sai fora Sai fora daqui Sai fora daqui Boa Boa, boa Isso É isso que eu precisava Era isso que eu precisava Agora você vai sentir O meu poder Agora você vai sentir O meu poder Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ele é bom Ele é profissional Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Ele não para de me atirar Ele não para de me atirar Calma, calma, calma Agora deu Agora já era Quero ver Toma Toma Pra prender Muito bom Muito bom Ele é muito forte Você está louco Esse daí foi muito difícil De vencer Galera Muito difícil Vou trocar meus armamentos Vou pegar Arminha dele Arminha dele de laser Arminha dele de laser Mano Eu consegui Uau Muito bom Beleza Tranquilo Eu vou agora Agora eu estou mais forte Agora eu estou bem mais forte E eu estou com muito equipamento Muito equipamento mesmo Vou jogar tudo fora Isso aqui não vou precisar mais E vou para o meu óculos de sol Isso mesmo Meu óculos de sol de novo É isso mesmo Mas a última vez deu problema Então eu vou guardar para a última hora Beleza Tem bomba aqui também Escadaria Tem o bloco Tá bom Já sei o que eu vou fazer Essa arminha aqui Será que eu consigo usar Para alguma coisa? Não sei Vamos ver se eu consigo usar Essa arminha para alguma coisa Vamos ver Não consigo Não consigo usar MP5 para nada Vou subir Vou subir Como é que eu subo? Onde que eu subo? Aê Mano Olha esses escadas aqui Vou subir mesmo Verdade Verdade Vamos Vamos subir Vamos ver o que está acontecendo Lá em cima tem que ter alguma coisa O que tem lá em cima? Não sei Deixa eu ver Boa Meu Deus Que isso, velho? Quem que é você, mano? Você mesmo Bebezinho Muito engraçado Engraçado? Obrigado Valeu Moço O que eu faço? Me prenderam aqui nessa torre Aqui Eu consegui cavar um buraco Lá embaixo Ainda bem que você é gente boa Você me acha engraçado Você também é inscrito do canal lá? Ah Sim Sim Beber Rick Eu conheço você Mas eu não estou aqui Para te ajudar Não? Não Eu estou cansado desse YouTube Com esses garotinhos mimados Jogando Free Fire E Free Fire para cá E Free Fire para lá E eles Para aí Meus inscritos gostam muito de Free Fire Viu? Eu vou defender eles Não, não, não Esse Free Fire é uma coisa de moleque Eles não sabem o que são armas de verdade Então eu sou o Gilson O Armeiro E eu trouxe você aqui para mostrar O que são armas de verdade Qual é seu nome? Gilson O Armeiro Gilson Armeiro Você vai me mostrar armas de verdade Coisa nenhuma não Você não pode falar assim nos jogos não Viu? Os jogos Eu gosto dos jogos Você taca esses canhão para cá Não, não Isso aí é coisa de gente bobinha Você tem que ter armas de verdade como essa Ah, você está dizendo essa arminha aqui Que eu peguei de um cara lá de baixo? O que? Você derrotou ele? Derrotei Ó, para trás, hein Eu também tenho a minha lei Você acha que você é um bebezinho Consegue me derrotar Numa luta de Armeiros de verdade? É, mas eu consegui blocos Porque eu consegui explodir as coisas lá embaixo Eu consigo agora me esconder de você aqui Ah, mas seus blocos não serão o suficiente Não, 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 não Calma, calma Calma não Você está atirando em mim, velho? Está louco? Ai, meu Deus Toma, toma, toma Galera, galera, vai dar ruim Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Só tem uma bomba, mano É melhor usar depois na hora certa Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso usar Ah, baby Rick Vou usar a arminha Arminha de longe Quare de ser covarde Toma Calma, calma, calma Venha para a luta de armas Toma, toma, toma Toma, K-47 Ai, parece que não está resolvendo nada Que colete é esse que você tem, velho? Eu sou muito habilidoso com armas Acabou minha bala Acabou minha bala Acabou minha bala Não, 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 não Ai, ai, parou Parou O que é isso? O que é isso? Tem bala Opa, valeu Você deixou uns itens aqui, hein? Deixa meus explosivos aí Boa Sai, moleque Boa, boa Pode vir agora Ah, eu vou te sentar muito Toma Toma Bomba na cabeça Toma Toma, é isso Boa Boa Consegui Galera Eu fiz ele voar Meu Deus Eu derrotei ele Mano O que que aconteceu, galera? Ele deixou umas bombas ali Eu joguei nele Ele está voando, velho Muito bom, mano Ó Só quem fica até o final do vídeo Pra ver um negócio desse, hein? Na moral, pessoal Deixa o gostei Beberrick Não, nunca ia deixar eles Falar assim de vocês Eu sei que vocês gostam de Free Fire E pra Dedeu Tá aquele uma bomba na cabeça Pra ele aprender Muito bom, viu, galera? Ó Tamo junto, então Não se esqueça que tem mais vídeo aí no canal Vai assistir todos os vídeos, tá bom? Deixa like em todos e comenta Que tamo junto, né mesmo? Então até a próxima Falou, valeu E vamos Yeah